E você que tem tudo, e se tirarem tudo de você Em que se apoiar, não tem pra onde correr Você vai segurar, não tenta entender Tá em choque de dia, vai chorar quando anoitecer E se deparar com o silêncio que provoca Com gente mais ruim que personagem de anedota De noite brota só, zumbi de porta Se esbaldo e lua cheia, feito Alexandre Frota Cê quer espaço, de vai e vem, quer dar abraço Nunca fumei, então guardo seu maço Friência é do cansaço, áspero por acaso Nasso após cada laço, um passo, antecede um passo Se só, maquia sua vida na bola de meia Não vai resolver, deseita mar de laranja Madura na beira da estrada Ladeira e descida o início e fim Dois lados pra escolher, eu desço a milhão Beota na mão, conheço melhor a quebrada Pro desespero dos que cuidam da minha vida Não atendo o celular, face e bicos Querem briga, siga-me, só Não persiga-me, antigamente era outra fita Tente não se acompanhar, o zika Vem ver, Bach, modelo, Peri Furnas, Flamengo, Liri Sapo, Joe, L de Capes, Adrita, Pagamaza E some, consome, estoque em sintope Se envolve, vicio esse bando de lokei Se os cara comprou e eu vendi É porque trabalhei e eu falei pro seu guarda Não quero saber, vou cumprir meu dever A voz dele é ativa de farda Eu sinto vergonha, admito Sinto vergonha do meu país Eu sinto vergonha, admito Sinto vergonha do meu país Mano, eu sei que é osso O tempo corre mais Cadê a segurança guardada de um tempo atrás Me dizeram que era osso Saí do fundo do poço Inferno, quente, inverno Eu me movo pra ver se posso Mano, eu sei que é osso O tempo corre mais Cadê a segurança guardada de um tempo atrás Mas me dizeram que era osso Saí do fundo do poço Inferno, quente, inverno Eu me movo pra ver se posso Eu tô no avisto A jaqueta preta De tempos Jaqueta velha Uma das únicas Guarda a gaveta Produtos somem Eu procuro por novas Noves de vias noturnas Que vende e consome Enquanto minha mãe Sinta no sofá Vendo gasseta Porém, conforme Eu prendo a fumaça Fedor de carcaça Da roupa que amassa Aperta o passo Sigo atento E mano, quem me passa Sirene que embaça Sirene que grita Faça, faça Em tão pouco tempo Garoto precoce Vem de um café Melhadinha de posse Pra substância do corpo Que pede Vive de ah Vive de ah Vive de tosse E ele admite Que a vida não é tão fácil É foda Sei que podia não acontecer O que tinha que havia de acontecer Mas pode crer Quem se incomoda Viver entre zumbis Quem vai constar Mas quem vai garantir Que o garoto teria Pra frente o futuro seguro Convivo com o obscuro E nele já não me estaturo Meu conselho pra você Que desconfie Da altura do muro Vem nas quebradas Eu digo está assim Não desvia o caminho Adiante Eu vou vestir Sei Passa por ali Ah O que você quer Sim Tem o que você quer Causas e consequências Deixam o caminho estreito Sem botar Recorrer a algo Que é seu por direito É sem conceito O perfil dos loucos É sem respeito No mais bem Algo mais além Deixe seu psicológico Tipo seu refém Mando sem essas Mocas nestas Presta atenção E verás De fato o que acontece Lidar com as coisas Desde o ponto de partida Ai, paz e sombra Filosofão da vida Quando eu sei que é osso O tempo corre mais Cadê a segurança guardada De um tempo atrás Me disseram que era osso Saí do fundo do poço Inverno, quem tiver Não me movo Pra ver se posso Quando eu sei que é osso O tempo corre mais Cadê a segurança guardada De um tempo atrás Me disseram que era osso Saí do fundo do poço Inverno, quem tiver Não me movo Pra ver se posso O tempo atrás O tempo atrás Isto se sei que é Tu senha liso Eu senha liso Melhor de cima Dar o beck da dach E ich que baas nisso Eu não me movo Eu não me movo Eu não me movo